Jogamos bem, mandamos no jogo. Para mim, nós jogamos muito melhor. Quando eu digo que a gente joga quebra a bola, eu digo que também quebra a bola. Mas hoje eu acho que nós jogamos melhor. Foi um grande jogo. O Brasil todo acompanhou aí. Ceará, espero, torço muito. E talvez a minha maior função é manter esse espírito aceso, junto com o treinador. Espírito aceso, o que nós queremos, com esse foco, com essa luta que foi feita aqui. Na hora de lutar, o Ceará lutou. Na hora de jogar, o Ceará jogou. Na hora de olhar e dar o bico na bola, deu. Na hora de trabalhar, a bola trabalhou. Qualidade dos jogadores do nosso meio de campo. É muito boa. Acho que nós temos um meio campo diferenciado. Os quatro jogadores jogam aí. Todos os quatro jogam, propõem o jogo. O Chardos, o Felipe, o Diego Felipe e o Wesley. Está jogando demais. Então, agora a gente descansar também. Porque é uma maratona que cansa, viu? Não é fácil não, é tensão direta aí. E a gente está de fato, de direito e de verdade dentro do G4. E que a gente, no segundo turno, consiga reproduzir que um desses lugares é nosso. O presidente só falava em buscar a contratação de um zagueiro. É mais ou menos por aí. Até pelas questões de lesões. O Sandro teve uma lesão um pouco mais grave? É, o Sandro lesionou. Aí o Antônio e o Carlos e o Páscoa estão indo e voltando muito no departamento médico. Então, preocupa. Tem hora que a gente fica só com dois. O Charles hoje jogou no sacrifício. Fez uma baita de uma partida, mas jogou no sacrifício. Então, a gente não pode ficar vulnerável em uma função que é difícil de improvisar. Então, vou trazer sim. Vou trazer o nosso zagueiro. O presidente, em relação... Ontem o Everson foi para a coletiva. Falou que o empresário dele recebeu uma sondagem do Palmeiras. Até para tranquilizar o TC2. Isso não existiu? Eu isento o Everson totalmente. Ele talvez seja tão vítima como todos nós que recebemos essa informação. Não existe essa proposta. Liguei pessoalmente para o Palmeiras. Eles negaram. Não tem interesse no jogador. Embora, na minha concepção, o Everson jogue em qualquer time do Brasil. Porém, até agora, nenhuma proposta especulada é verdadeira. Tudo é boato. É plantado. Está certo? E que o próprio... Tomara que o Everson ainda tenha uma cabeça boa para ele não ficar empolgando com isso. Que é o risco de ter jogador empolgar com isso. Mas nós já demos o puxão de orelha no principal suspeito, vamos dizer assim. Que não é o Everson de passagem. Pelo contrário. O jogador é um profissional diferenciado. E vai subir com a gente. Vai jogar a Série A com a gente. E pode jogar também qualquer time do Brasil. Claro que para isso vamos ter que indenizar o clube. Porque existe um contrato. Alguns jogadores que estão no departamento médico vão voltar agora nessa pausa das Olimpíadas. E tem também a situação de alguns jogadores que podem ser liberados. Existe essa possibilidade? Ou é alguma coisa que vocês já conversaram em relação com o Sérgio Soares? Liberados em que sentido? Alguns jogadores rescindirem o contrato. Alguns que não estejam sendo utilizados. Nós temos aí um grupo bom. Claro que existem alguns jogadores. Eu não vou citar nomes. Que se aparecer alguma situação a gente libera. Não apareceu ainda. Mas também não vou colocar os caras na berlinda. Nem no foco das críticas. Não. A gente vai ter um grupo forte realmente. Quando um retorno vai ficar todo mundo à disposição. O Ciel também à disposição. Maicon à disposição. O grupo está encorpando. Que a gente consiga nessa estrada longa manter a mesma pegada que nós tivemos nesse primeiro turno. O torcedor chegou junto hoje, né, presidente? Foi bonito, viu? Parabéns à torcida do Ceará. Obrigado também à torcida do Vasco. A gente me ajudou aí na bilheteria. Enfim, foi uma bela festa para todo mundo aqui. A gente que teve o estádio. Apreciamos aqui um espetáculo muito bom. Apesar de não ter sido placar, passou nulo, né? Mas foi muito bom. E mostrou aí duas grandes equipes. A meu ver, as duas melhores equipes. Não só porque estão na tabela, mas pelo futebol que estão praticando no momento. Tudo é momento. Futebol é momento. O Ceará e o Vasco, as duas melhores, estão aí. Fizeram um duelo de dois gigantes. Que a gente consiga, no segundo turno, continuar com essa pegada. Porque futebol, como eu disse, é momento, né? Então a preocupação é esse momento de intensidade, de entrega, de jogar esse futebol bem jogado. Permaneça até a 38ª rodada. Tchau, tchau.